Música Muitos estão pensando que ele tá afastado Coelho tá no pique de cabestudo e é lembrado Muitos estão pensando que ele tá afastado O Lidin tá no pique de cabestudo e é lembrado Música Vai, vai dos que tão de frente Deixa a gente pesadão, o empada bola o plano O limão hoje a missão, vai dos que tão de frente Deixa a gente pesadão, o empada bola o plano O limão hoje a missão Música Mas o empada que fala o tempo inteiro Prefere morrer lutando, mas protege a vida do coelho Mas o empada que fala o tempo inteiro Prefere morrer lutando, mas protege a vida do coelho E aí dois pedro daí dele É só coro com coça, moleque do Música Muitos estão pensando que ele tá afastado Coelho tá no pique de cabestudo e é lembrado Muitos estão pensando que ele tá afastado O Lidin tá no pique de cabestudo e é lembrado Música Mas o empada que fala o tempo inteiro Prefere morrer lutando, mas protege a vida do coelho Mas o empada que fala o tempo inteiro Prefere morrer lutando, mas protege a vida do coelho Música T.A.K. T.A.R. São Carlos dá tudo três Agora o danado, bota pra cantar o G3 T.A.K. T.A.R. São Carlos dá tudo três Agora o empada, bota, 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 bota pra cantar Bota, 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 bota pra cantar Bota pra cantar o G3 Música Música